Da minha família Pra mamãe e pro papai Pra mamãe Algo que pra dar uma comida Tá bom Vai ficar gostado da comida? Tá quente Vai? O vovô que tá quente O vovô tá quente? Tá quente? Tá quente O que você vai pôr na comida aí? Aqui é o papão Como chama esse aqui? Como chamou o nome dele? Alho Você já tá soltando tudo, né? Você tá assistindo desenho ou fazendo papá? Hein, Luiza? Oi? Você tá assistindo desenho ou fazendo papá? Papá Ah, papá Papá? Papá Ele já caiu Manda beijo Beijo aqui, Lu Aqui A Luiz é o que? A Luiz é o que? Ah, que fofa